TÁ COMENDO O QUE, PALO? Eu? Quanto x bacon que cê tá comendo? Três. Rapaziada, se liga. Boa. Vai, vai, salve o cara a voz. Salve o cara a voz. Subiram? Tô indo, estou indo. Mano, tem um cara em cima do corrimão ali, ô Moringa. GD, rapaz, 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 GD. Agora, quando eu falar, cê fica dando prepare aí na clarabóia. Vai, vai, dá prepare. Que isso? Que isso rapaze? Cara, tem mais um embaixo da sua pão que esses caras tão jogando. Que isso rapaze? O cara tá lá embaixo. O que o cara tá lá embaixo? O que o cara tá jogando? O cara tá lá embaixo, cara. O cara tá lá no sagão. Tinei. O outro tá na coca. Foca tá meado. Vocês acharam uma bomba. Recarregando pistão! Caruto, charuto, charuto. Não vou contar. Granada de fumaça neles. Cadê o ADS do rolê? Não, o Glass é... O Glass é o boneco mais da hora. Sabe o que é o Glass? É o boneco sobrefeito do Lion. Não, 100% do tempo. Tá dentro do Freezer essa bossa. Sua esquerda de dele. É assim, vem, vem. Dá pra fire, dá pra fire. Inimigos eliminados. O Glass não pode dar um passo pro lado que já não funciona o gadget dele mais. O pânico... Sabia, tipo, andar mais ou menos rápido. E tu ainda veio amarelo. Cara... Tipo, no R6 é meio limitado pra você treinar a mira. Dá pra você, tipo, jogar caça, ranked. Ou você pode, sei lá, pegar aqueles bagulho que muda a sense. Jogar, tipo, um CS ou um Heimbooster. Você pode fazer essas coisas. Heimbooster, cara, é vida. O que foi nesse? O da L1 era W988. Ó, vamos dar TK no Hornet 1, velho. Mano, o Hornet... Ele fez a gente perder pra hack aí, rapaziada. A gente tem a chance da vingança. É agora o momento. O momento é nosso. Foda-se, deixa o cara... É um gordo mesmo. Ah, velho. É um gordão, meu. Como diz o Hornet 1. Como diz o Hornet 1. Mano, ele dorme muito torto. Ele dorme, velho. Mano, o cobertor dele é muito fino. Ele coloca 15 graus no quarto, velho. Assaltam 10 segundos. Ele é muito idiota, velho. Oi. Eu não esqueço até hoje, velho. O vídeo do celular do boneco do posto. É que meu vídeo é bom, né velho? Mano, ficou muito bom, cara. Parabéns. Usei toda a minha habilidade de tança naquele vídeo. Não. Foram muitos... Eita porra. Calma aqui, calma aí. Abre aqui a janela para o vídeo dele, que eu vou dar uma bala no cara agora. Abri. Não foi fácil. Foram muitos meses de treinamento. Drone pronto. Os caras botam o bagulho com visão para o sapão novo. Esse cara é muito louco. Tem um cara dentro do charuto, velho. Até do balcão. Meu Deus. O cara tá louco ali, velho. Eu vou lá fazer uma granada nele. Peguei, peguei. Ele aumenta. Vamos lá, rapaziada. A Frosch relógio. É só no informe. E aí? Relógio? Comi, comi, comi. Tô avançando lá. Tem um, a Frosch tá dentro do freezer. Tá dentro do bomb. Peguei dentro do bomb. Na liga da mão. Eu e a Frosch. Eu e a Frosch. Ali a Aros, a Aros. As forças inimigas. E? Vem cá. Não tem um nome pequeno, né? Bartolomeu. Bartolomeu não dá. Até eu falar esse nome, o cara já me rasgou cinco vezes, velho. Tô retardado do live, velho. O quê que chama Bartolomeu? É uma parada ali na biblioteca, velho. Um cantinho ali. Meu Deus. Tem um quadro, velho. Eu começaria a rir. Bartolomeu, Bartolomeu. Eu começaria a rir, velho. Aí o live falou Bartolomeu e ficou. Tô só a prop e fove, o Yana. Fala. Tem? Hã? Prop e fove. Eu? O meu? Não. O seu guerreiro. 16 por 10, 82. Não, não sei. Eu tô usando então a dos deuses. É a dos deuses, né? Yana. Oi. Aquele rush... Nunca dá sorte, você fora. Não, vai dar agora. Tem que confiar. Qual? Aquele qual? Aquele. Ah, velho. Ele quer rushar cair num sapão de porco ali, velho. Ah, agora eu não vou mais. Você acabou de falar. O cara tá em leve. Ah, os caras sabem? Os caras tão telando? Vai que é, né, mano? Não pode rushar quem tá telando aí. Ah, Duke Sulusco. Que porra é? Calma, meu mano. Agora eu não vou mais. O céu tá vermelho. Sem ar e sem rio. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative. Meu Deus. Tá ligado, né? Sou brother do Projota, né? O cara colou aqui. Gravamos um feat. Mais que amigo, irmão. Bora rushar aqui nessa padaria. Só o strafe rápido aqui. O cara já ficou com medo, ó. Não tem ninguém. Tem ninguém que confere. Conferiu, já rushei. Foda-se. Nossa. Mas foi sozinho. Nem superou os amigos. Não, não, não. Ah, mas roubou. Não, não. Me ajuda, me ajuda. Vem, me resta. Não. Te dou 5 reais. Eu vou te restar, vou te restar, meu mano. Vem, GDN. Te dou 5 contas e me restar. Já tá me demitando. Nossa, GDN. Me restou. Nossa, ai. Planta bomba, GDN. Planta bomba que agora a granada vai comer. Ah, cara. Pra que isso? Pra que isso? Intentional Team Kill. Foi sem querer, cara. Que isso? Eu vou dar um não porque eu sou da hora, tá ligado? Oh, sim, cara. Gente boa demais. Oh, que isso. Que porra aconteceu com o Curtis? Não sei, mano. Fiquei sabendo agora desse bagulho aí. Faço ideia, mano. O cara só tá dando uma relaxada, velho. Deve ter acontecido, mano. Caralho, fui varar a parede ali nem o TK sem querer, mano. Opa, foi sim, pô. Eu vi na live, meu parceiro. Que isso, cara. Tô tentando acertar minha perna ali, velho. Totalmente sem intenção, velho. O cara tem a cara de pau de falar que eu roubei a kill dele. Eu fiz a play toda. Eu quebrei a porta. Eu entrei correndo na cozinha. O cara simplesmente não fez nada, velho. Só deitei o cara e não se confirmou, velho. Aí eu corri, peitei o cara pra ser matado, tá ligado? Deve ser sim. Preparando a minha cópia. Tô preparando. Os inimigos acharam uma bomba, preparar pro ataque. Tô preparada. Vou pegar aqui ó, 2 kills na C4 no começo do round, estou te informando, 2 kills. Quero só ver então. Ele acabou comigo. Paluzão, aqui no rasgo fi, rasgação Federation. Não vai rolar 2 kills não rapaziada. Vai rolar 1 kill pelo menos, relaxe, vai rolar 1 kill aqui. Estou à espera, estou no aguardo. Aguardo? Estou no aguardo. Vou rasgar esse cara aqui ó. Quero ver. O cara vai entrar na mech. Ele não cumpre o que faz. Ele não cumpre o que faz. Ah, o cara tá lagado. És um homem ou um rato? Tá dentro do bombear do seu lado. É o GDN V5. Já começou o Kino. Matou o primeiro entrando igual o bot. Olha o Shadu que pegou o Kino. Tá pro troco. É o cara do troco. Oxe. Aliados eliminados. Cortado. Puta que pariu meu, você tinha uma missão, uma jogada. Salve pro clã Hype Science. Salve mano. Tem que começar a chover cara, vou ter que fechar a chave. Pega em cima de novo, pega em cima. Vou fazer uma playa insana agora. Tem 100 niles. Tentem a mira boa aí e robótica, velho. Pra matar dois caras. Eu, mano. Nossa senhora. Se fosse o Palu. Precisa de acog? Precisa de acog? Não, não, não. Boneco rápido. Boneco rápido. Eita, não. Rebenta, Palu. Faz seu nome. Só me segue, só me segue. Mira robótica. Mira chicletinha, tem que ver. Então me segue e mantenha a calma. Respira pela boca. Vamos, Palu. Proteja as bombas. Puxa pelo nariz. Volta pela bunda. Vamos, Iona. Que que é, velho? Vamos, vamos. Relaxa. Ai, pular a janela ali. Não, jamais. Jamais. Jamais pular. Não, a gente pular. Pular é tática de noob. A gente não é assim. A gente sai pela porta da frente porque a gente tem estilo. A gente tem classe. Ih. Vem, desce. Desce, desce, bebê. Vem rápido. Onde tu tá, cara? Cinco segundos. Pula aqui e fica lá no cantinho. Hã? Vem aqui. 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 Não sei se dá pra ouvir. Agora, ó. Um, dois, três. Vai. Nada. Como nada, cara. O cara puxou o papel aqui. Sem nada, cara. Como nada. Ah, o cara entrou com o Zinha, mano. Aí eu pinei no cara. Aí vai matar na menina. Nada. Fudeu, cara. Fudeu, fudeu tudo pra nós já. Acabou o sonho. Tá ganhando demais, né? Sobe escada nova. Será que tem um cara cravado aqui já? Será que tem um cara cravado aqui já? Tem rapel na coca. Ah, velho. Onde que esse cara tá, velho? Ele puxou o rapel na direita, ó. Nossa, tô com muito sono, velho. Tem rapel coca ainda? É. Tem um cara no teto. Fiz merda, rapaziada. Ah, ele é feio, velho. Eu pensei que tava falando no GD, gente. Vai esconder, velho. Ah, o Sled e Charu. 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 Quadrado. Quadrado na direita. Meu Deus. Ah, e a galera deu aquela famosa alinhada, né, velho. Jogaram o X2 coladinho ali, ó. Ah, falou. Refrag, né, velho. Não sei como o cara matar os dois. Aconteceu. Comigo não rola essas coisas. Ô, Palu. Oi. Vou te dar um fone de presente, falou. Eu não escuto o cara puxando o rapel não, cara. Ah, é? Beleza, viu? Não, mas você não viu que ele puxou o rapel? Ouviu o quê, cara? Eu pulei e não tinha ninguém, mano. Que cê tá... Ele tava pra direita, Palu. Pra direita. Ah, é? Beleza, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.